Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Chinça aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado e idolatrado melhor versus pior. Hoje, versão Cupcake 2022. Que eu sou uma formiguinha, todo mundo aqui já sabe, eu amo doce, sou apaixonada por doce e, curiosamente, também amo cupcakes. Porém, vou contar uma coisa pra vocês, que poucos cupcakes aqui em São Paulo que eu já provei, eu realmente amei. Portanto, é um vídeo que me deixa ansiosa antes mesmo de ter começado. Então bora juntinhos lá pro aplicativo, pra conhecermos qual é o melhor cupcake do aplicativo em 2022 e qual é o pior cupcake do aplicativo em 2022. Então, meus amores, é o seguinte, já abriu o aplicativo, digitei cupcake e vamos ver o que temos aqui. Miam, miami. Leite ninho, red velvet, brigadeiro, unicórnio, doce de leite. Meu Deus, que delícia. Ganache. Nossa, senhor... Gente, o que ele tá fazendo? Ah, o nome do... Eu amei. O nome do pó é cupcake e aí tá aqui. É sobre. Enfim, cupcakes, cupcakes, cupcakes. Vamos lá ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação em cupcakes do aplicativo, que, neste caso, é 5.0. A maior avaliação que existe dentro do aplicativo, portanto, criamos aquela expectativa de sempre, né? Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação em cupcakes foi avaliado em 2.3. É menos da metade da maior avaliação, o que também nos cria expectativas baixas. E, como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar os cupcakes. Ou seja, eu sempre tento pegar exatamente os mesmos sabores, porque é o que eu sempre falo, uma pizza salgada e uma pizza doce fica muito difícil de comparar, porque muda completamente. E, assim, se eu pegasse um cupcake salgado e um cupcake doce, não tem como comparar. Portanto, eu encontrei, tanto no estabelecimento de melhor avaliação, quanto no de pior avaliação, dois sabores exatamente iguais. Eles são Ninho com Nutella e Red Velvet. Os dois que eu amo demais e tinha nos dois estabelecimentos. Já amei. E agora vamos aos valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o cupcake de Ninho com Nutella custou R$16,70. Já o cupcake de Red Velvet custou R$15,00. No estabelecimento de pior avaliação, tanto o cupcake Red Velvet quanto o cupcake de Ninho com Nutella custaram R$9,50. Para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. E, enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Qual o alimento lá de 2020 e 2021 que você amou melhor versus pior e você quer versão 2022? Ah, e não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, ativar o sininho que está tendo vídeo todo domingo, terças e quintas-feiras com muitas coisas gostosas de comer. Tchararão! Olha quem chegou! Se não são eles os protagonistas do nosso vídeo. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o cupcake, o primeiro de Red Velvet, o segundo de Ninho com Nutella, da pior avaliação. Realmente está uma apresentação incrível, tá? De pior avaliação na apresentação não tem nada. Achei muito, muito, muito fofinho. Bem bonitinho e super padrão. Olha como os dois são super padrãozinho. Amei! E agora vamos aos cupcakes de melhor avaliação. Aqui em frente temos Ninho com Nutella. Tem bastante Ninho e aparentemente bastante Nutella. E este de Red Velvet, que, gente, parece que ele sofreu um pequeno acidente, que ele está bem tortinho aqui, mas está tudo bem. Eles só não são tão padrões quanto o de pior avaliação, né? Tipo, não dá para dizer que é do mesmo lugar. O outro está exatamente iguais os dois, eu acho isso legal. Mas esse aqui está com uma carinha incrível. Então bora provar. Então vamos ao que interessa, que é provar estes cupcakes, que fisicamente tem uma grande diferença. E agora saberemos no sabor. Vou começar, eu vou provar um daqui, um daqui para a gente comparar. Um daqui, um daqui para a gente comparar, fechou? Vou começar pelo Red Velvet. Este, aparentemente, né? Esse aqui tem um cheirinho de Ninho. Olha, o Red Velvet dá pior avaliação. Lindo. Eu achei ele lindo, 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 lindo. Muito bonitinho. E ele tem um cheirinho muito gostoso. Aquele cheiro de bolinho gostoso, sabe? Olha, que lindo. Eu acho muito lindo o Red Velvet, que é o bolinho vermelho. Bora, mordidão? Bora de mordidão? Ah! Hum! Hum, 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 hum. Gente, olha isso. Estou chocada. Olha o tanto de recheio e o tanto de cobertura que tem nesse Red Velvet. Coisa mais linda de se ver. E saboroso, viu? Ele não é muito doce, não é aquele doce. Mas o Red Velvet em si já não é tão doce. Mas muito gostoso. Cadê a pior avaliação disso aqui? Hum! Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, muito bom. Muito bom. Ele tem muito o sabor do cream cheese, que na real o Red Velvet é com cream cheese, né? Gente, apaixonada. Apaixonada. Não daria a pior avaliação aqui jamais. Agora, vamos aqui para o Red Velvet xoxinho, tadinho. Dá a melhor avaliação. Aparentemente ele caiu um tombo, mas ele tá bem. Está com saúde. Olha que vermelhinho bonitinho, hein? Ah! Gente, não tem recheio? Como assim? Não tem recheio. Olha! É só massa com a cobertura. Não tem recheio. Ele é muito gostoso. Muito fofinho esse bolo. Muito, muito fofo. Porém, dá uma diferença não ter o recheio, né? Até fisicamente falando. Olha só que bonito de ver. Um recheado. Nossa, me decepcionei. Achei que ia vir um baita recheio. Esse aqui é mais doce. O bolinho dele é docinho. E aí o creme em cima, que é o cream cheese, é mais... Que é o salgado, no caso, né? Mas, gente, tô chocada. Eu acho que eu gostei mais desse. Eu sou influenciável por essas coisas, assim, né? Um recheio, um negocinho. Eles têm uma cor bem diferente, né? Bem diferente. Esse Red Velvet é Red Red. Esse aqui é... É mais um bordô do que um vermelho. Mas é bonito. Hum! Não tem como, gente. Porque, assim, esse bolo, ele é mais durinho. Ele realmente, assim, se for comparar os dois, esse aqui é super fofo e esse aqui ele é mais duro. Porém, como esse aqui tem o recheio, quando você morde, o recheio mistura ali na boca junto com o bolo um pouquinho mais duro e vira uma cremosidade. E esse aqui parece que falta alguma coisa, sabe? Parece meio bolo. Bolo, bolo. Demais bolo. Vamos ver se vai empatar, o que vai me deixar muito triste. Ou se teremos um vencedor de pior avaliação. Porque, realmente, vocês vão de concordar comigo. Bolinho de ninho e cadê a Nutella, né? Ah! Eu com bigode de cobertura. Gente, esse também é recheado. Porém, não tem Nutella. Ele é branco por dentro. Ô, Deus. Ajuda nós. Cadê a Nutella, filhos? Vocês estavam prestes a ganhar o negócio. E aí, não veio. Nossa, seria tudo uma Nutella aqui no meio? Tudo. Hum, ele é um recheio de ninho. Um creme de ninho, assim, digamos. Ah, não, véi. Ah, não. Ah, não. Eu bem mimada, né? Eu odeio quando venho as coisas erradas. Ou, né? Não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que eu pedi ninho com Nutella. Vou até conferir, porque, né? Depois eu vou estar julgando o negócio. E eu que pedi errado. Vamos ver. Meus pedidos... Cupcake de Red Velvet. Cupcake de ninho com Nutella. Cadê a Nutella? Que saco. Vamos, então, pro cupcake de ninho com Nutella da melhor avaliação. Esse a gente sabe que tem Nutella, né? Porque a Nutella tá ali no meio. Olha! Nutella tá embaixo. Então, quer dizer que esse tem recheio. Ah! Uhum, uhum, uhum. Vou abrir aqui pra vocês verem. Nossa, 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 nossa. Olha isso, minha gente. Olha essa Nutella no meio. Não entendi por que que esse aqui não tem. Eles têm zero padrão de negócio, né? Um tem recheio, o outro não tem. Um que vem com um negócio gigante, o outro que vem com um negocinho. Um que é... Não sei. Não tem padrão. Queria que tivesse, porque eu ia ser muito feliz se esse aqui tivesse recheio. Porque a massa é muito fofinha, muito gostosa. Mas... Vou dar mais uma mordida aqui, né? Nossa! Olha esse brigadeiro de leite ninho em cima. Gente, o tanto que ele é... Nossa, cremoso. Hum! 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 Meu Deus, que fantástico. Que incrível. Hum! Esse brigadeiro que tem em cima de ninho, ele nem parece um brigadeiro, ele parece um mousse. Juro pra vocês. De tão cremoso. Olha isso. Parece um mousse. Nossa senhora, que maravilhoso. Estou chocada. Hum! Muito bom! Hum! Hum! Nossa senhora, tô chocada. Muito bom. Massa fofinha. Nutella de verdade. E esse ninho, meu Deus do céu, que delícia. Nossa, gente, agora foi assim. Esse aqui foi disparado melhor. Não tem nem como defender esse aqui. Por mais que ele seja gostoso, ele não veio o sabor correto, né? Não veio a Nutella. E assim, nossa senhora, não tem como. Não tem como nem comparar. É muito bom. Muito, 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 muito bom. Empatou. Empatou, mas assim... Ai, sugi até a mesa. Ai, meu Deus. Empatou sim, porém, se eu tiver que realmente escolher um, eu escolho da melhor avaliação. Gente, esse aqui, de ninho com Nutella, tá muito, 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 muito bom. Esse é muito gostoso. Porém, a diferença é que ele... Um tem recheio e o outro não tem. Então esse aqui dá pra, né, comer assim e super ficar satisfeito. Óbvio, eu prefiro esse com recheio. Porém, a diferença entre esses dois, de ninho com Nutella, é absurda. Absurda, de verdade. Devo caçar aqui. Vai que tem uns pontos de Nutella, porque não faz sentido, né, os caras venderem com um ninho com Nutella e não ter Nutella. Não tem como. Mas, enfim, vamos ler as avaliações pra entender o porquê este é o melhor cupcake do aplicativo em 2022 e este o pior cupcake do aplicativo em 2022. Então vamos lá. Melhor avaliação. Luiz, cinco estrelas. Cupcake impecável. Os sabores são incríveis e a massa super fofinha e muito recheado. Recomendo. Então, realmente, este é muito recheado. Porém, devia avisar que é sem recheio, né? Porque, assim, decepção de não ter recheio no Red Velvet. Marília, cinco estrelas. Me apaixonei pelo cupcake. Recheio perfeito e a massa muito macia. Mesma coisa. Será possível que eu consegui pegar exatamente o único sabor que não é recheado? Porque, assim, se as pessoas só estão elogiando o recheio aqui, né? Ó, céus. Jéssica, cinco estrelas. Que cupcake incrível. Talvez um dos melhores que já comi na minha vida. Recheio e cobertura são maravilhosos. Super combinam com a massa que é muito docinha. É o que eu comentei com vocês. Ele tem uma massa mais fofa e mais doce. Então, super combina com o recheio, com a cobertura. Esse, que é só cobertura, super combinou, assim, sabe? Eu achei muito gostoso. Pior avaliação. Raíza, uma estrela. Cupcake, péssimo. Recheio, péssimo. Massa, péssima. Não recomendo. Não concordo de jeito nenhum. Eu achei os dois cupcakes muito bons. A questão foi que veio errado, né? Então, fica mais difícil de defender. Mas, o ninho que tem dentro é muito gostoso. E esse aqui, eu achei maravilhoso. Com um recheio maravilhoso. A massa é um pouco mais seca. Quem gosta da massa bem fofinha, já sente uma diferença aqui. Porque ela é mais sequinha. Porém, com o recheio e a cobertura que eu comentei com vocês, tu não sente tanto essa massa sequinha. Que não é sequinha. Ela é só um pouco mais seca. A outra é mais fofa. Entenderam? Leonardo, uma estrela. Que decepção. Achei a apresentação bonita. Quando fui comer, o bolo estava com gosto de farinha e recheio azedo. Não, 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 na minha experiência. Na minha experiência, o bolo está com gosto gostoso. Ele só não tem muito sabor, assim. Como eu comentei, esse aqui é mais docinho. É mais bolo mesmo. E o recheio azedo, se ele pegou red velvet, faz sentido. Né? Marlon, uma estrela. Péssimos cupcakes. Encomendei para o aniversário e me arrependi demais. Não se engane pela apresentação bonita, pois a massa é dura e com gosto ruim. Não concordo também. Achei a apresentação bonita e saboroso. Achei ele bem saboroso. A massa, eu já comentei sobre. E o recheio é muito gostoso. Mas enfim, meus amores. Eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cupcake, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!